E quero registrar aqui como está o acesso aqui da estrada Dias Martins Trecho que liga aqui o final do Parque Tucumã, Condomínio IP ao Universitário Trecho que infelizmente encontra-se intrafegável Até caminhonete traçado encontra dificuldade de passar por aqui Vejam aí Falta de descaso aí do poder público aí, como que anda aqui Infelizmente só caminhonete traçada para passar por esse local aqui Está infelizmente intrafegável Pedimos aí apoio aí do nosso representante aqui ao município aí Que providência seja tomada aí, que infelizmente está intrafegável esse trecho aqui Repetindo aí o trecho que liga o Universitário ao Parque do Tucumã Final do Condomínio IP Esse trecho está intrafegável E aí E aí E aí